J. James, áudio e vídeo Menino na naçaia verde Quem te deu ela foi eu Menino na naçaia verde Quem te deu ela foi eu Ai ai menina você não tem o casal Ai ai menina você não tem o casal Mandei fazer uma casinha sabia Mandei desvio janela Mandei fazer uma casinha sabia Mandei desvio janela Para guardar meu mampozinho sabia Tô bonitinha e por amor me casei com ela Para meu mampozinho sabia Tô bonitinha e por amor me casei com ela Ei Zaias Alô Getúlio sai da moita de Estélia Tão com a gente brigando pela presença Vai o pacotão da Getúlio De Zéia Menino na saia verde Deus é linda Quem te deu ela foi eu Sai daí Deus é linda Menino na saia verde Eita poeira da poeira Quem te deu ela foi eu Ai ai menina você não tem o casal Pegou a saia e vendeu Ai ai menina você não tem o casal Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Oh me disse Oh vaqueiro respeitado Mandei fazer uma casinha sabia Oh me disse Oh janela Peidaram foi? A mulher tá com a mão no nariz Peidaram foi? Peudei muito pesado foi não? Isso Cadê a Zalina que peidou? Que foi peidou? A mulher tá com a mão no nariz Adeus é linda Fala Adeus é linda Tá ruim assim Bora Carlinha Vai Ai planeta de cores Jotas de Ames Umas pessoas com o César Rações E sua equipe Marcando presença Bora César Rações Peidaram? Peidaram Foi a Lívia Salles Que peidou Acabou de chegar a peidão Eu fui tocar no interior O salão tava lotado O palco tava tocando E a galera animada E repetitinho começou O rejeitinho pra todo lado E eu sei interpretado Tem os olhos na pergunta Nessão Um peidaram Foi peidou Um peidado José Que foi peidou Um peidado Cristina Que foi peidou Um peidado A caixinha A caixinha saiu Um peidado Bojote Quem foi peidou Um peidado Quem foi tá ruim Meu Deus Eita a caixinha do Thiago Um peidado E a caixinha espalhou Um peidado Um peidado A caixinha do Thiago A caixinha espalhou A caixinha de 8 reais A caixinha de 8 reais A bomba a 5 reais Creme de galinha Também a 5 reais Apesar que tem Jarapatel Pondelada Caldo de quenga Uma jota grossa Tudo tem mais Jota grossa Bola de ferro Bola de ferro Bola de ferro Aí o troca Bora, Alexandre Bola queijado É diferente O vaqueiro Bota quente As tampinhas Tão bebendo E o samponeiro Bota o borrozinho Samuete Bola queijado É diferente O vaqueiro Bota quente As novinhas Tão bebendo E o samponeiro Bota o borrozinho Ai moe Ai moe Ai moe Ai moe A lacada de caixota Só moe A moeira Ela é roda Os vaqueiros São bebendo Sai da boita Baquel Com a queijada É diferente O vaqueiro Bota quente As novinhas Tão bebendo E o samponeiro Toca pro Raifú Liga a fuma Só pra ver Pra que uma poeira Melhor que essa Vambora Vai moe Vai moe Vai moe Vai moe A lacada de roxadé Só moe Vai moe A poeira E os vaqueiros Eu sou Ame esse papai Ame esse papai O vaqueiro O vaqueiro Bota quente Os paulinhos Tão bebendo Olha o medo Chama do miseria Vai moe Sai daí Juliana Vai pra casa Juliana Tu não aguenta Essa poeira não Juliana Meu cabelo É só Ai meu cabelo Era uma escova E a blusa Amanhã Todo mundo Vai pro salão Lívia Amanhã Todo mundo Ou então Com o hospital Bora Agora Vai moe Vai moe Vai moe Vai moe Rala rala A fadinha Vai moe Vai moe A moe A moe A leva E a fadinha Vai Vai moe Vai moe Vai moe Vai moe Aí dentro Aí dentro Vai moe Vai moe A moe A moe E o vaqueiro São Moe Aguenta menino J.G.M.S. Áudio e vídeo Aí o troca Bora Alexana Igual a queijada Diferente O vaqueiro Bota quente As tampinhas Estão bebendo E o samponeiro Bota o borrozinho Só moe Baquejado Diferente O vaqueiro Bota quente As tampinhas Estão bebendo E o samponeiro Bota o borrozinho Vai moe Vai moe Vai moe Vai moe A laca Lá rala Diferente Só moe A poeira Lá ruta E os vaqueiros São Moe Sai da moe Sai da moe Daquel Baquejado Diferente O vaqueiro Bota quente As tampinhas Estão bebendo E o samponeiro Toca pro raio Não diga a fuma Só bravo O planeta Pra que a poeira Melhor que essa Vambora Vai moe Vai moe Vai moe Vai moe Lá rala Lá rala E o chão Só moe Vai moe Vai moe Vai moe A poeira Lá ruta E os vaqueiros Vambora Sônia Vambora Começa o papai Começa o papai O vaquejado É de medo O raqueiro Bota quente As paulinhas Estão bebendo Olha o medo Chama do miser Vai moe Sai daí Juliana Vai pra casa Juliana Tu não aguenta essa poeira não Juliana meu cabelo Tá salvo Ai meu cabelo Era uma escova Amanhã todo mundo vai Pro salão da Lívia Amanhã todo mundo Vai todo salão da Lívia Cadê Ou então pro hospital Bora pra ela Vai moe Ai moe Ai moe Rala rala De coxa dentro A fadinha Ai moe Ai moe Ai moe A moe A leva na E a fadinha vai Vai moe Ai moe Ai moe Ai moe Ai preto Ai moe Ai moe A moe Alô E o vaqueiro Só moe Ai moe Aguenta menino